Pessoal, iremos jogar Minecraft versão 1.17 Ah, vocês estão mostrando Ah, que mentira Ah, é mentira É mentira? É mentira? É mentira? Não é nada, pessoal Então, hoje Olha que legal Cabra nadando A versão normal dele A versão normal dele Nossa, eu não abri bem Que legal A versão Belinda Então, a gente ficou meu irmão chato Do caramba, também está falando de gostosão Isso não é um nome adequado Para a minha série Que a gente vai fazer aqui Há 158 dias Olha aqui Estão vendo essa cerquinha? Ai, desculpa Estou no ativo de matar É porque eu não me esqueço, né? Nossa, ele é resistente Deixa eu botar aqui, pessoal Preparar Os axolotes estão abençoados Então, pessoal Estes aqui são as versões de axolotes Estes aqui são as versões de axolotes Olha aquele ali Que é o meu preferido E assim, pessoal Eu vou mostrar para vocês como isso Não é mentira, cara Eu estou realmente jogando, cara Realmente estou jogando Olha aqui, ó Está usando a parecida Eu vou jogar bonjang Para não estar espalhando, cara Leve em pó É só balde de axolote Balde de axolote Um axolote Olha, cara Ele se finge de morto Exato, ele está fingindo de morto Ele já está morto? Coisa hora errada Ele se finge de morto, pessoal Nossa, eles são bizarros Vamos lá Eu vou criar uma série de avô Pisso alto Conheça o mundo Eles são grandes herbívoros Eles são grandes herbívoros E lutam por território Adivinhação Além deles O pregador Os ovos Ataca Eles passam ali Ok Aperta ali Esses bichos que fazem barulho de arroto Chamados Andarilhos Eles são criaturas inofensivas e herbívoras Assim como os Grandes devastadores Aranhas da caverna Elas estão portas São grandes herbívoros Agora eles dizem que ter uma colônia São grandes herbívoros Raposa Os animais herbívoros O animal carnívoro O lobo Também dizem que os animais carnívoros É muito sério Sério Tem mais Agora vamos para as espécies marinhas As espécies marinhas do nosso mundo paralelo Onde humanos não existem São as tartarugas Um dos animais que viviam nesta época Vamos chamar esse período de Cranduano Mentira Vamos chamar esse período de De Cranduano O período Cranduano foi conhecido por peixes Tartarugas E o nascimento das primeiras lulas O Luzídeo dos grandes predadores marinhos É giganteiro O guardião Que agora está matando uma lula Com o barco de sábio Ele está matando aquela lula Para se alimentar Olha que bonitinho Um tchan é um bicho Fica caramba Outra coisa Os axolotes Outros animais Para se alimentar São as tartarugas Eles podem passar a maior parte do tempo Lampo na água do que na terra Eles são esses bichinhos adoráveis e fofos E esse aqui está com cara de queim De queim De queim De queim De queim comigo Bom Esses animais Eles Eles são assim Eles são lentos Dentro na superfície Todas as espécies Que vão para a superfície E vão correndo para a água Agora vamos para o que interessa Vamos começar a nossa série Os animais Estão todos Se salvando Daí uma sucreta Três zoglings Eles eram caçados E do que eles sobram Eles matam Os animais Eles são grandes caçadores E tem mais ou menos Três metros De altura Oh oh Esse é o livro Está ferrado Às vezes é da chuva Que eu estou ganhando Os fracos Os grandes zoglings Acabaram As árvores Elas estão salvando Os alunos O lobo É um alunos Príncipes Para beber Os alunos Vamos para o que interessa Dentro da água O que mais interessa A vida no mundo Os axolotes São esses animais Eles mataram muito Poxa Eles são os Deventadores Eles São os Deventadores Do mar Ou seja Eles defendem Todo o mar Apesar de que ele não mata Tartarugas Mas esse aqui Está parecendo Meu irmão Porque ele está Mechando a cabeça E ao mesmo tempo Está coisando Está agachando O bicho Está com certeza Bugado Será que ele é Por que ele está olhando Para cima É você Exato Oi Ela está aqui E aí Quem falou Eu estou aqui embaixo Esse rosinha Eu Deventador Vou achar daqui Deixa eu ir embora Vou ser contigo Para de me seguir Deixa eu ir embora Vou com você É muito chato Tchau É o meu amigo Quer que eu te mate Deixa eu ir para Se você me matar Eu te mato também Caraca Caraca Meu irmão Estou jogando De axolote Que viagem é essa Que viagem é essa Eu vou atacar Fungindo aqui Eu já estou Jogado Morri Finalmente galera Depois Tempo O Isaac morreu Tu está fingindo de morto Não é Você deve ter aquela Sua técnica Está fingindo de morto Pessoal Está vivo Oi Isaac Para Para Deixa que eu te jogo O motor de peixinho é Oi Isaac Isaac é um cachorro Caraca Olha só Isaac nadando Ok Isaac Vou ter que ir embora Tá Tá bom Já que foi embora Pessoal Ele não está mais Aqui no mapa Ai o lobo Ai eu fugi Eu estou Estou aqui No meio Passora Meu irmão latindo Número 1 Olha os avançadores Olha os avançadores Cadiz Cerro O que é o outro Aqui é uma população Que estão migrando Você é música É música As tartarugas são tão lindos d'água, elas podem morrer. Aqui é 35 segundos. Aqui é 30 segundos, porque fica a chuva. Porque os lobos acharam ela. A bebê está com medo. O lobo irá matar a mão daquele filho. Agora para ele ficar seguro. Axolot. O Axolot está distante d'água. E parece que tem dois Isaacs aqui, né? Tem dois Isaacs. Estou com um azé. Elas precisarão de ter parágua, mas sabe o que é possível. Antes do clima. Minhas coisas. Minhas coisas. A noite se mexeram. Na maioria dos ovos não são de petróleo. O levinho pode encasar. Boca, eles não nadam muito rápido. Os Axolot estão surpresos. No próximo episódio veremos a vida dos Axolot. Viremos o que os ovos lhes farão. O que será? Será que os ovos lhes virão no Axolot? E os devastadores atacaram uma vila. E tudo isso no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.